Esse momento é que está entrando. O pessoal está aí. Triste situação, essa agressão contra a mulher, Maria da Penha. Ele falou que isso foi difícil de defender, mas entrou nesse momento. Só que ele falou que ele falou que não tinham a printing. E aí ela falou, falando que, A senhora, o que eu pediu com a mulher? E a minha mãe estava solendo e tudo virou as batidas de volta, E o que eu pediu com a minha mãe?